Olá, tudo bom? Eu sou a Renones e estou aqui para falar sobre minimalismo. E dessa vez é sobre o minimalismo na prática. E se você é novo aqui no canal e ainda não viu o vídeo sobre minimalismo na prática, assista depois, não tem problema. Veja esse primeiro até o final e depois você assiste o outro porque você vai entender tudo direitinho, não tem problema. Conforme eu contei no outro vídeo, esse mês eu me desafiei a não gastar com itens de farmácia, cosméticos, perfumes, maquiagem, enfim. Coisas que eu vejo assim que eu gasto demais, no final do mês eu olho e penso por que eu comprei tanto, não dou conta de usar tudo. É verdade, quer dizer, às vezes não. E por isso eu quero enxugar esses gastos para guardar mais dinheiro e ter dinheiro no meu futuro para uma estabilidade financeira. Eu falei bastante, né, pedi para vocês comentarem quais as dificuldades de vocês e essa troca foi muito legal no vídeo passado. Eu fiquei muito contente em saber um pouquinho da realidade de vocês e abri aí o meu coração também para contar os meus grandes desafios no minimalismo. Pois bem, com essa questão que eu me impus, né, de não gastar nada com esses itens, eu acabei usando muito mais do que eu tinha. E eu priorizei em usar o que estava para acabar, o que estava com data de vencimento mais próximo e também sabe aqueles produtos que estão quase no finalzinho, mas aí você começa a usar outro? Não sei se vocês fazem isso. Não! Mas eu faço. Aí eu priorizei em focar em acabar o que eu tinha que acabar, acabar o que estava para vencer, para depois pensar em comprar coisas novas. Gente, eu quero contar muito feliz que nesse mês que encerrou-se, eu fui impecável. Realmente, eu economizei de verdade. E na minha planilha, né, de gastos, eu tenho tudo separadinho por itens. Então, eu tenho a parte de cosméticos e farmácia junto. E vocês acreditam que eu gastei a menos, né, que eu deixei de gastar R$210,00 em relação ao mês passado? Gente, R$210,00. Vai somando isso num ano. Eu estou muito feliz e muito satisfeita, porque realmente esse dinheiro é um dinheiro que eu posso investir. E isso, imagina, daqui quantos anos, para eu ter minha estabilidade financeira, isso vai valer muito. Eu estou muito contente mesmo. E eu tenho certeza que também foi o vídeo que me ajudou. Porque toda vez que eu pensava em gastar e que dava vontade, eu pensava, não, eu fiz o vídeo, eu tenho que focar. E também eu estive em farmácia, passei aquelas vontades bem grandes, mas me controlei, porque eu precisava comprar remédio, tem remédio que eu tomo todo mês e eu fui. Mas olha, foi muito foco. E eu quero realmente continuar assim, sabe? Não é uma coisa, ah, fiz um mês e desencana. Não, quero continuar essa focagem, quero que vocês continuem também aí comigo, quem está disposto a vivenciar o minimalismo, viver com menos, economizar, né? Fazer todo esse bem bolado aí para ter uma vida mais feliz. E agora eu quero muito mostrar para vocês o que eu usei, o que eu terminei, os produtos que esse mês eu encerrei. Claro que não eram produtos novos, eram produtos que já estavam para acabar. Aí eu também dou um pouquinho do feedback e vou contar o que eu acabei comprando, né? Acabei fazendo uma compra, mas eu vou mostrar direitinho o que foi comportamento. Vamos lá. Bom, o primeiro item que eu quero falar é do Chance. É um perfume que eu amo muito, que eu uso há muito tempo. Eu até tenho as três versões, as três estão para acabar e esse foi o que acabou primeiro, que é o rosinha. Eu estou louca para comprar o novo lançamento da Chanel, mas eu só vou comprar quando os três acabarem, né? Porque senão é loucura, é coisa demais e a gente está focado no minimalismo, então eu vou me controlar. Outro item que eu acabei e que também só vou comprar os próximos, que eu mostrei que eu tenho um estoquinho, mas que eu amo muito e uso muito, é esse corretivo, que é o Dermablend, que é da Vichyne, que para mim é o melhor corretivo das galáxias, assim, né? A embalagem é antiga. Eu uso até como base, às vezes, quando eu vou correr, porque ele tem uma proteção solar super forte e ele é daquele que segura mesmo. Isso daqui para mim é a melhor coisa da vida em corretivo e eu tenho uns estoquinhos lá. É mesmo? É que eu já falei. Então, esse daqui acabou, mas não vou comprar enquanto não acabar com todos. Outro item que acabou são as minhas amostras de floretin da SkinCeuticals. Quem usa SkinCeuticals sabe o quanto isso é caro e o quanto isso é maravilhoso. Eu havia ganhado de uma amiga que engravidou, então ela me deu umas amostrinhas. Ai, mas acabou de acabar. Eu fui ver para comprar, ele é uma fortuna, então eu não sei se eu vou comprar novo ou não, mas acabou e eu fiquei muito triste. Outros itens que eu acabei, que também estava naquela enrolação, que eu tinha um monte de aberto e esses dois acabaram, são itens da Lush. Eu estou muito triste porque a Lush foi embora do Brasil, não temos mais. E quando a Lush fechou, eu já estava nessa fase de não ficar comprando à toa. Então eu não fui até lá no final para comprar as coisas para fazer um estoquinho. Eu juro que tem hora que eu me arrependo um pouco, sabe, de não ter ido. Mas vamos lá, vida que segue. Esse daqui é o Cherry Pot, que é um creme que vai para a caridade uma parte. Então eu sempre tenho esse creme, ele é extremamente hidratante, mas dessa vez meus dois potes acabaram, esse daqui foi o último. E é isso, e a Lush tem uma coisa legal que a cada cinco embalagens que você guarda, você ganha uma máscara. Não sei fora do Brasil, isso acontecia aqui. Mas quem sabe, né, levar em viagem, às vezes troca lá também. E tudo é feito com material reciclado, isso também é muito legal. Mas não temos mais no Brasil, muita mágoa. Esse daqui que é um acne proofing, eu tenho bastante problema com acne, acne tardia. Mas, gente, esse sabotejo eu não sei se eu indico, viu. Ele fala que é esfoliante, oil free, mas eu achei esfoliante dele muito fraquinho. Eu gosto daqueles esfoliantes mais power, sabe. Então eu não sei se eu indico não, viu. Eu achei ele menos, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. O outro sabonete que eu acabei, ele foi daqueles itens, sabe, que você compra e depois você fala putz. Como eu tenho problema com acne, eu gosto desses sabonetes bem punks, que lavam, lavam, sabe, profundamente. E esse daqui, ele fala que é anti-acne, mas eu achei ele muito fraco. Eu adoro lavar o rosto com sabonete, depois passar o algodão com o tônico, alguma coisa, e olhar que tá limpinho. Esse daqui, além de me deixar com o olho todo borrado, porque eu uso muito rímel e lápis todos os dias. Vocês usem esse tutorial em alguma maquiagem que vocês forem fazer. Eu sentia que não limpava a minha pele. O próprio protetor colorido ficava, sabe, não tirava. Então eu achei ele muito fraquinho, muito fraquinho. Não valeu a pena, não recomendo. E eu até quero saber de vocês. Vocês também têm esse problema da pele mais oleosa, pele com mais acne. O que vocês recomendam do sabonete? Que eu tô à procura do sabonete perfeito. Água termal é uma coisa que eu uso muito, que eu amo. Eu espirro o burrifo inteiro, assim, depois que eu saio do banho. Eu amo muito. Eu uso bastante. Mas eu gosto mais das WNF. Eu tinha essa vene que eu tava usando, que veio junto com o protetor solar. E eu precisava acabar com ela, né? Porque eu falei, não quero mais itens quase acabando. Vamos usar de verdade o que tem que usar. Aí eu terminei com essa daqui. Lápis cajal. Eu amo esse lápis. Esse colossal. Acho que pra mim é o melhor de todos. Ele fixa super bem. Eu tinha um outro no estoquinho, então eu não comprei mais. Ele acabou, mas eu tenho um outro que eu tô usando. Mas eu amo ele. E creme pro corpo. Eu tava usando pro corpo. Aquele da Lush que eu mostrei. Que é aquele super hidratante. Sabe que você passa pra cotovelo, joelho? Maravilhoso. E tava usando esse daqui da Cicatricure, que é um reafirmante. Porque, gente, eu não sei. Cada um fala uma coisa. Eu acredito que o creme sempre dá uma ajuda. Eu acho que cuidar da pele é muito importante. Aí eu sempre tenho um creme mais assim, com Q10. Ou com alguma promessinha mágica. Dessa vez foi esse Cicatricure. Eu tava enrolando ele pra acabar. Ele ainda tinha um pouco. Aí esse mês eu foquei. Só usei esse. E realmente acabei com ele. Eu achei ele legal. Não tenho muito feedback pra dar, não. Mas achei legal. E o preço, quando eu comprei, tava bem bacana. Tava em promoção. Então, ok. E aqueles foram os itens que eu usei, né? Eu amo dar feedback de creme. Eu amo falar de produtinho. E eu me mantive super focada. Mas tive que comprar um sabonete novo pro rosto. Vocês viram que os meus acabaram. E ontem eu fui na farmácia e acabei comprando esse daqui. É um Epidac. A menina da farmácia que me recomendou. Ela falou que ele é bem forte. Ela também usa bastante maquiagem. Também tem essa coisinha da acne. Então ela falou que ele é legal. Eu acreditei. Quando você lava, dá aquela sensação de... Eu tô super contente com a minha superação. Com os meus resultados. Os R$210,00, ó. Feliz da vida. Porque eu vou economizar e vou investir. E eu acho que todo mundo pode fazer isso. Viver um pouco mais do mundo minimalista, né? Ter uma vida mais minimalista. Podendo economizar e ser feliz. Não deixando de usar as coisas que gostam. Não deixando de focar no que gostam. Olha, e assim. Poder compartilhar com vocês. Esse assunto aqui tá sendo cada dia mais maravilhoso. Os comentários, os feedbacks. Olha, eu agradeço muito. Peço que vocês comentem esse. Se vocês gostaram. Se vocês também se desafiaram esses dias. Como que vocês foram. Como foi esse último mês. Se vocês querem continuar com esse assunto. Então comenta aqui, por favor. E vamos viver uma vida muito mais feliz. Mais leve. Porque eu acredito que viver com menos pode ser muito melhor. Um beijo enorme. Agradeço muito. Semana passada nós chegamos nos mil inscritos. E tô muito animada. Um beijo enorme, gente. Até.